Bom, as nossas expectativas aqui para a nossa reunião hoje das coordenadorias das câmaras de engenharia industrial é cumprir exatamente a pauta que o CONFIA nos impõe. Um detalhe muito importante que eu queria colocar é a questão da qualidade do ar. É um projeto que nós estamos desenvolvendo dentro do estado de Santa Catarina e trouxemos esse projeto para dentro da nossa coordenadoria das câmaras do CONFIA. E agora nós estamos fazendo uma implantação desse projeto, desse plano, desse programa de qualidade do ar interior em todos os CREAS do Brasil. Então a nossa expectativa é que a partir dessa reunião aqui nós tenhamos muito mais fundamentos e definições para que haja uma implantação completa desse programa em todos os CREAS do Brasil. E dessa forma a gente elevar a qualidade de vida e bem-estar às pessoas dentro dos espaços fechados através de um programa de qualidade do ar interior.